E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites, análises, sugestões de apostas para o dia 21 de outubro de 2024, viu? Continuamos sem falhar nem o dia aqui no canal, então por isso já deixa o like, é importante seu gostei, seu comentário, seu compartilhamento pra ajudar a fortalecer esse vídeo, beleza? Vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês, compartilhar as melhores oportunidades do dia, do meu ponto de vista, olha só, Albacete contra Burgos, esse jogo aí é um jogo muito equilibrado, a gente puxa aqui a tabla de clasificação, o Burgos é o 11º, Albacete 17º, são parecidas as pontuações e inclusive o Burgos não é um péssimo visitante não, viu? Ele acaba sempre pontuando, jogando fora de casa, enquanto que o Albacete é um dos piores mandantes da competição. O que eu acredito que pode estar acontecendo aqui? É que o Burgos não perca esse confronto, nós temos uma dupla chance, Burgos, com odds de 1,70 e eu gosto dessa opção, fica essa dica pra vocês. No jogo da Chapecoense contra o Goiás, é um jogo bem interessante aqui, porque a Chape já soma dentro de casa 6 jogos que não perde, né, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive o último venceu pra o líder Santos. O Goiás já soma 8 jogos que não vence como visitante, então aí é uma sequência bem negativa do Goiás, né? Outro ponto interessante é que a Chape, pra esse jogo, vai completa, não tem nenhum desfalque. Já o Goiás tem alguns jogadores que estão ali no departamento médico, então tem uns desfalques do Goiás. Então, analisando também um ponto importante que eu sempre fico de olho nas partidas, é o XG, a expectativa de gols. O quanto a equipe produz, né, pra poder fazer gol e quanto a equipe cede de espaço pros seus adversários. E a Chape vence nesse quesito em relação ao Goiás, no quesito caso e fora, a Chape leva vantagem. Então, nós temos um alto de 2,50 pra Chapecoense e uma proteção do empate, pegando o empate anula. Chape vencer, ganhamos a aposta, dá empate, a aposta é devolvida. Então, eu acho bem interessante essa opção pra esse confronto, visto que a Série B são jogos bem equilibrados, mas a Chape, eu acho que merece esse empate anula aí. Eu acho que é interessante essa aposta, fica como dica pra vocês. E agora, por último, e não menos importante, às 15 horas vai ser o primeiro jogo, né, no campeonato holandês da segunda divisão. Nessa partida aqui, o Helmond joga contra o Roda. E aí, o Helmond dentro de casa, do meu ponto de vista, tem um favoritismo. Ele pode vencer ou empatar essa partida. Também tem um empate anula aqui, com altos mais baixos, mas é uma proteção. É um campeonato que sai muitos gols. Em campeonatos que sai muitos gols, é um pouquinho complicado a gente escolher um lado. Porque o jogo pode se abrir pra um dos lados e sair muitos gols pro time adversário. Mas, ainda assim, o Helmond, do meu ponto de vista, é superior. Beleza? Então, empate anula, Helmond, é minha opção de aposta que eu deixo pra vocês. Mas fica como sugestão também o ambas marcam, acima de 2,5. E não descarta essas possibilidades que possam acontecer. Beleza? Tamo junto, esse foi o vídeo de hoje. Entra no grupo gratuito do WhatsApp, entra no grupo gratuito do Telegram. Me segue no Instagram pra não perder nenhum conteúdo que eu solto pra vocês. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.